Olá, galera aqui do YouTube! Olá, galera do YouTube! Olá, galera do YouTube! Hoje, depois de uma reunião bem legal... Vamos jantar! E jantar comida japonesa! E eu vou ensinar a vocês como a gente come aqui na nossa região... O japonês... Se você quer ver como come comida japonesa aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês! Meu, que vidro sujo! Mas tudo bem! Quero mostrar pra vocês minha cidade! Pra quem vai vir aqui conhecer Foz do Iguaçu, olha! Aqui é o Over! Aqui é a Coletina Esmalar! Vou ficar fora porque o vidro está muito sujo! Vou colocar ele embora, tá? Vou segurar a minha cidade! Olha, gente, que lindo que está! Minha cidade! Está muito lindo, não está a ver? É! Eu acho que é uma das vezes mais lindas na vida a minha cidade está! Deixa eu mostrar pra vocês... Tinho Bel, Tinho Bel, acabou o papel! É Natal, é Natal! Não faz mal, ei! Só eu, minha Lu! Gente, está lindo! Só queria compartilhar um pouco com vocês como está bonita a minha cidade! Ainda a tua cidade está decorada? Eles decoraram? Aqui o meu prefeito decorou! Achei legal, não tu gostou? Bonito! Parece um desinteresse! Vamos! Vou mostrar mais um lugar pra vocês aqui! Ó, está tudo lindo! Nossa cidade! Aqui é o Rafael em Chups! Tem paradinho, ó! Segunda-feira, ó! Está movimentado aqui! Tá vendo? Vamos embora lá! Meu Deus, é um castigo! E também já fica a dica do restaurante, né? Que eu amo! O Felipe nunca foi lá comer! E eu amo o rodízio de lá! Eu fui sem ele já! E hoje estou levando ele pra conhecer! Porque ele merece! Ele fez o vídeo da Laje hoje! Olha, e o restaurante que a gente vai vir comer e que eu amo! É lindo tudo! De lugar e de comida! É o Mac! É bem no centro aqui de Foz do Iguaçu! Bem facinho de achar! Então, pra quem vir em Foz, vai ser fácil de localizar! É bem no centro! Gente, o rodízio daqui é sensacional! Agora eu já fiquei sabendo que tem uma carta de drinks nova! Lógico, né? Que eu já vou pedir pra provar! Mas olha quantas opções de drinks tem aqui! Muitas opções de drinks! Aí, gente! O rodízio é sensacional! É muitas opções de comida! Vocês não tem noção! Olha! Olha quanta opção! Tudo isso aqui é opção de comida! O do rodízio! Aí tem rodízio com bebida, que é livre! Que eu acho muito acessível! E a comida também é diferenciada! É muita opção! Olha quantas opções! Lógico que eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai pedir! Mas é impossível pedir tudo no cardápio! Felipe, quer fazer um desafio? Pedir tudo que tem no cardápio? Comer tudo? Tudo que tem! Um de cada! É muita coisa! É muita coisa! Tem muita coisa! É muita coisa, né? Olha a variedade que tem dentro de cada um! Não consegue, né? Acho que não dá conta não! Acho que não, né? Então tá bom! Bora então! Bora pedir! Tem sobremesa! Por que eu e eu vou pedir coisas diferentes? Vê o que que tu acha? Que tem gosto de quê? O que que é? É um drink! Vamos ver de que que é aqui! Essa carta não convém! É rum, suco de limão, maracujá, espuma de gengibre! Ah, é! Eu achei que era chantilly! Prova, vai pra mim ver se é bom! Prova primeiro! Tipo... Bobaia! É! Nossa, é bem gelado! Não desmancha, só prova! Não desmancha, só prova! Ai, que lindo, gente! É... É bom! É forte! É forte? É de saque, né? BOOM! É bom! É refrescante! Não é forte! Gosto muito... Secundiar! Secundiar! É muito bom! Amei! Muito bom! Eu achei fraco! Ele tem um gosto de limão! O quê? Tem um gosto de limão! Tem um gosto de limão! Muito bom! Então, se você gosta de coisas diferentes, né? Felipe, eu vou pedir um pouquinho de limão! Muito bom! Bora pra comida! Já pedimos! O Felipe pediu quanto comida? De... Não! Tem mais de 100 pratos! A Meire falou assim... Vamos pedir um de cada! Bandunga! É que eu queria provar tudo! Daí ele falou assim... Eu falei assim... Tem como a gente pedir um de cada? Ele falou assim... Tem mais de 100 pratos! Se vocês quiserem... Não, melhor não, né? Vou pegar aqui, ó! Vou pegar aqui, ó! Vou pegar aqui, ó! Vou fazer assim, ó! Vou fazer assim, ó! No final, né, Fê? Não, pra esconder as peças! E que começam os jogos, né, Felipe? Já matei dois, já, hein? Já, né? Gente, olha só! Isso aqui faz parte do rodízio! Chique, né, Fê? Uh! Chique! Olha isso aqui, gente! Que delícia! É muito top! Pensa só! A apresentação desse rodízio aqui é sensacional! Então, pra você que vai vir e fala, Felipe, pegando de cantinho... É... Felipe, eu tenho que gravar primeiro, meu! Espera! Pô, vai de volta! Olha a apresentação! Esse aqui é o Ceviche! Vai dizer que não vale super a pena! O valor, que eu sei que vocês vão perguntar, né? O valor, acho que é 120, né? Foi com a bebida! Que é chope, coca, água, inclusa! E acho que é 8,99? Ah, eu não sei dizer sem a bebida! Mas, gente! Isso aqui, pra você comemorar um, né? Vim comer com a família! É incrível! Mais 100 pratos no cardápio! Mais 100 pratos! Agora é pra comer, né? Ah, depois quando chegar o... Nós vamos ensinar como comer! Porque essa que é a meta, né? Do vídeo! O Felipe vai comer do jeito certo! E eu vou comer do meu jeito! E também é certo, né? Aí você vai me dizer aí se você come do meu jeito ou do jeito do Felipe, beleza? Então daqui a pouquinho a gente volta! Vamos lá! Então vamos começar! O Felipe vai começar a comer... Eu sei que os japoneses se comem! É, eu descobri comendo num lugar e a pessoa falou assim... Meu, eu não acredito que você come desse jeito! Então o certo é assim, ó! Pega o gengibre... Coloca direto na boca pra limpar o paladar, ó! Direto na boca! Que deselegante! Você limpa o paladar do gosto das outras comidas que você tinha comido! Agora, ó! Você pega o wasabi! Gente, pera aí! Vocês teriam coragem de colocar... Não, pera, Felipe! O gengibre direto na boca! E o wasabi! Vou separar aqui, ó! O wasabi, você pega um pouquinho de wasabi... E você passa direto no peixe! Porque ele ajuda a matar... Um peixe é cru! Mata... Tipo assim... Alguma coisa que tiver aqui... Você tem certeza que é isso? Tá bom! E aí você pega aqui... Mergulha só a pontinha... E... É, você mergulhou tudo, né? Esse é o jeito que ele ficou sabendo que é certo, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu e ele comem... Ó! Só que eu não sou muito das boas, né? Aqui na minha região e o Felipe também faz isso, ó! Pega o gengibre... Coloca aqui... Coloca mais gengibre, que eu gosto... Coloca o wasabi... Aqui... Entendeu? Obrigada! Ele não é... Ele não é romântico! Não era romântico mais! Pega o shoyu... Coloca aqui... Aí mistura tudo... Assim, ó! Aí você pega... O sashimi... Já enrolou demais! Vai, vai! Obrigado! Aí tu molha assim... Faz assim... Coloca assim... E daí você pega... E? Derruba! Muito bom! Top! Agora me diz... Qual que é a maneira que você come? Você come do meu jeito? É meio estranho isso, né? Você come do meu jeito ou come do jeito do Felipe? Como? É, mas ele não mostrou que lá ele fez a mesma coisa que eu, né? Não! Como você come o japonês? Como? Como que você come o japonês? Como? Come comida... japonês? Que bonito! Bora! Comer! Eu já comi todos os meus! Aqui, aqui e aqui! Não comendo... Eu não vou comer tudo! Você sabe que eu não como tudo! Não! Você pediu pra você! Não, senhor! Eu não pedi! Eu não gosto com esses aqui! Vai ter que começar a esconder! O Felipe tá desacreditado que eu vou comer esse akisoba aqui! Você acredita que ele não comeu nada? Ele não pediu nada no rosto de japonês! O que que adiantou? Eu só preciso... Só tudo que vem aqui, eu come sozinho! Tu comeu o quê? Umas 10 peças! Gente, olha isso aqui! Tem akisoba de camarão, de várias coisas! Eu não ia comer! É a minha comida preferida! É uma das minhas comidas preferidas! Bora! Quer ajudar? Não? Você tem que comer isso! Que lindo! Viu? Aprendeu? Viu? Viu? Viu demais, meu filho! Eu tô sozinho com o meu carro aí! Tô sonhando ter um carro desse, gente! No final do ano que vem! Em nome de Jesus, eu vou levar um carro desse aqui! Sem sofrer! Eu vou comprar uma motinha daquela linha! Porque tá muito cara a gasolina! O Felipe falou que tá muito cara a gasolina! Ele vai comprar uma motinha daquela linha! Então, esse é um dos lugares que você vai... Você vai vir no Pós-Iguaçu, né Felipe? Pode vir, se você gosta de comida! Comida japonesa! Comida quente! Porque tem muita comida quente! O Felipe, na verdade, hoje tá meio fraquinho! Não comeu nada! Já pagou? O quê? Já pagou? O quê? Já paguei! Ai, que idiota! Nada a ver! Perdeu o ganho! Não teve graça! Gente, segura que eu vou fazer a dança do like! Pra elas me darem like! Vai dar pra você também dança? Isso! Parabéns, gente! Agora dá like, gente! Pra ele dançar não é fácil! Ai, cansei de tanto que eu comi e bebi, meu povo! Graças a Deus! Beijo! Tchau! 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 Até a próxima! Tchau!